oração abençoando todas as famílias olá meu irmão olá minha irmã prezado ouvinte e prezado ouvinte não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo vamos olhar por algo por um motivo muito especial hoje vamos abençoar juntos todas as famílias vamos ler o texto de Gênesis capítulo 28 verso 14 Gênesis 28 14 e a tua descendência será como pó da terra e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra estamos diante da promessa de Deus para Abraão que em ele na descendência dele seriam benditas e abençoadas todas as famílias da terra sob essa palavra vamos orar agora coloque nesse momento meu irmão e minha irmã a sua família diante de Deus vamos orar Deus maravilhoso Deus bendito Deus de eterno Deus de Abraão de Isaac Jacó Deus eterno Deus todo poderoso Deus maravilhoso estamos diante do Senhor para abençoar cada família aqui representada as famílias dos nossos ouvintes a família Senhor desse povo que ora junto aqui conosco diariamente que a tua palavra que participa dos devocionais que te busca aqui insensantemente que compartilha esses conteúdos gente Senhor de todos os cantos desse país de várias partes do planeta que estão querendo Senhor melhorar a sua espiritualidade a sua relação contigo a vida devocional que te temem que te amam que dependem de ti nós oramos a Deus pela família de cada um pelas famílias a Deus de quem também eles estão orando intercedendo e clamando e buscando nesse momento colocando diante do Senhor nós oramos nesse instante Senhor por cada papai cada mamãe cada avô cada avó cada enteado cada filho cada primo sobrinho concunhado genro nora sogro sogra oramos a Deus pelos tios pelos primos de primeiro e segundo grau oramos pelos avós pelas enteadas pelos enteados pelos padrastos pelas famílias madrastas oramos a Deus por cada núcleo familiar homens mulheres por cada família estabelecida Senhor segundo a tua palavra nos teus moldes famílias a Deus que tem suas imperfeições suas lutas porque são formadas de pessoas imperfeitas mas são famílias estão instituídas a Deus segundo o teu critério teu padrão e portanto alvos dessa benção que o Senhor declarou sobre Abraão Senhor que cada família que recebe essa oração aqui seja bendita em ti fortalece os vínculos os relacionamentos que haja paciência perseverança resiliência resistência amor perdão cura amizade que toda dificuldade da comunicação todo distanciamento afetivo todo toda abusividade toda todo egocentrismo toda indiferença toda guerra briga toda dificuldade caia por terra seja neutralizada arrancada destruída e haja Senhor espírito de aliança que casas sejam transformadas em lares que o Senhor fortaleça Senhor cada um em seu papel e delate o amor nos corações que haja provisão proteção escape livramento repreendemos o divórcio o espírito ser de separação de destruição dos lares o adultério a traição as brigas a violência repreendemos Senhor Jesus todo todo ataque toda afronta contra a família nos modos em que o Senhor a levantou a estabeleceu e abençoamos cada casa abençoamos os que estão em processo de formar as suas famílias namoros noivados aqueles que estão Senhor constituindo condição um relacionamento franco sincero amor honesto santo de conhecer o outro para poder tomar em decisões que sejam guiados por ti orientados por ti que nesse tempo a partir dessa oração fruto a Deus dessa bênção novas famílias estruturadas que vão ser referência exemplo cidades de refúgio lugares casas que vão ser extensão da tua igreja que vão manifestar a tua vida que vão socorrer e abençoar muitos que vão gerar filhos para tua glória não são filhos para perturbação que esses começos a Deus sejam por ti abençoados ou então Senhor processos de namoro e noivado regridam voltem atrás evitando um mal maior lá na frente muito melhor nós sabemos um namoro desfeito do que um casamento terminado oramos para que cada um compreenda seja do papel do namoro do noivado do casamento que haja um coração ensinável que a gente ceda e outra face caminha outra míria que haja virtudes provisão financeira ser abençoe no dia da angústia de noite de dia livre da tragédia da catástrofe da violência da desgraça da morte prematura precoce que que haja longevidade vínculos fortes nós abençoamos todas as famílias Senhor nós abençoamos papais mamães na árdua tarefa de sustentar e prover a casa abençoamos filhos para que sejam obedientes aliançados com os pais Senhor que cada um entenda a linguagem o jeito de se expressar externar e manifestar amor e sejam exercitados diligentes intencionais nisso que toda mentira todo o espírito de divórcio de sedição de divisão toda traição toda toda violência física verbal e emocional toda manipulação toda tirania não tenha lugar nos lares a Deus que se chamam pelo teu nome que haja Senhor a saúde física emocional espiritual que um coopere com o outro que um sirva o outro que um abençoe o outro dentro de cada família os momentos de adversidade dificuldade de lutas Pai nós oramos abençoando as famílias que sejam lugares ó Deus cheios do teu Espírito Santo cheio da tua vida um lugar de culto de adoração cheio da tua palavra de valores de ensinamento de exemplo de referência oásis ó Deus no deserto cidades de refúgio lugares de proteção lugares ó Deus que abarquem abençoem aqueles que são solitários ó Deus abençoa a geração de filhos as sementes os ventres que os filhos sejam criados em ambientes seguros de proteção de respeito de paz e alegria nós abençoamos cada família que ora conosco abençoamos cada casa não importa se a condição financeira se o lar é luxuoso ou ele é humilde não importa se a estrutura física senhor é pobrezinha ou uma grande construção não importa importa ser o lar o espiritual aquilo que habita essas construções que vidas ó Deus sejam enriquecidas pela tua paz pela tua presença pela tua bênção que é o que enriquece não acrescentadores que o senhor livre da pro de toda a privação livre de toda desgraça e que haja segurança portas cerradas fortalezas de livramento escape levantadas no entorno de cada família carreiras bem sucedidas cidadãos organizados equilibrados emocionalmente sobretudo no dia da adversidade protege o teu povo anima a fé das famílias pai que elas não sejam corrompidas por valores ideologias por malignidades por influências daninhas infernais que não vem de ti mas vem o céu sobre cada família nós vamos abençoando cada lar cada família em nome do pai do filho e do espírito santo amém Deus te abençoe prezada ouvinte Deus te abençoe prezado ouvinte manifesta essa benção no seio da tua família e na família que você possui da onde você vem ou na que você irá formar um grande abraço até a próxima oração a é ó e ó ó ó ó ó ó ó ó ó